Oi pessoal, vamos falar aqui de Aprendizagem Viva, o nome desse congresso, um nome muito feliz, porque a aprendizagem, de todas as coisas que a gente tem investigado nessa área de educação e aprendizagem, ela é um processo de tudo que é vivo. Então, para falar de aprendizagem, a gente precisa investigar o que realmente acontece com esse processo a que damos o nome de aprendizagem. Tudo que vive, aprende. A aprendizagem é um fenômeno da própria vida. Então, se a gente quiser ter um olhar profundo sobre a questão da aprendizagem, nós podemos remontar à história da própria vida. Todos os seres vivos se adaptam ao seu meio, eles criam o seu próprio meio. E esse processo de adaptação, de acoplamento uns aos outros, que criam ecossistemas resilientes, diversos, é o processo de criação e de aprendizagem. Então, tudo que é vivo, aprende. E os seres humanos também. A aprendizagem, ela é algo que acontece sempre que uma pessoa está viva, está criando, descobrindo o seu meio, se relacionando com outras pessoas. A sociedade de ensino, a sociedade escolarizada, como diz o Ivan Elite, ela nos inventou e fez a gente acreditar em uma falsa premissa de que a aprendizagem é aquilo que acontece quando há ensino. As descobertas e investigações mais recentes sobre esse assunto mostram que isso quase sempre é falso. A aprendizagem, ela quase nunca acontece como resultado do ensino. Ao passo que ela está quase sempre acontecendo, sempre que uma pessoa, um grupo de pessoas, está aberto às interações, está aberto às descobertas, ao desejo de conhecer o mundo. Então, a ideia de que o ensino gera aprendizagem, talvez seja a primeira premissa que é muito fundamental para nós, que a gente precisa questionar, porque ela tem se mostrado grandemente equivocada. Na verdade, não só o ensino, muitas vezes ele não gera aprendizagem, como em grande parte das vezes ele impede que a aprendizagem aconteça. Por que isso? Porque a aprendizagem é um fenômeno que acontece derivado do desejo das pessoas, de aprenderem com o mundo e umas com as outras. O ensino, ele tende a congelar os fluxos que, se deixados livremente, levariam as pessoas a descobrir coisas inesperadas. O ensino é um processo não só de transmissão de conteúdos. Muitos se têm ditos e se criticado, o ensino conteudista, o ensino que visa a reprodução de determinados postulados. Isso tudo é verdadeiro. Mas o ensino, ele tem uma outra camada de interpretação que pouca gente percebe. A principal coisa que se reproduz no ensino não são os conteúdos exatamente. Veja, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado tipo de educação escolarizada, ela pode não concordar, não absorver, não reproduzir aqueles conteúdos a que ela teve acesso. E foi quase que obrigada a reproduzi-los. Muitas vezes a pessoa não concorda com eles e até se desvencilha desses conteúdos específicos. Mas o que a gente tem percebido de mais interessante é que o ensino, ele reproduz a si mesmo como uma operação. Então, mais do que os conteúdos, o que o ensino reproduz é ele mesmo. Ou seja, a ideia de que a aprendizagem não pode acontecer naturalmente. Que ela deve ser resultado de uma instrução programada com um objetivo prefixado e que é realizado a partir de dois corpos separados. O corpo docente, daqueles que sabem, que tem acesso ao conhecimento verdadeiro, às boas fontes, às boas informações. E um outro corpo, o corpo docente, aquele que é inexperiente, que não sabe, que deve receber as bênçãos do correto conhecimento. Então, essa separação de corpos, ela é artificial, porque as comunidades humanas, elas aprendem sempre na interação. não existe um conhecimento previamente verdadeiro. As boas informações, aquelas asserções que são mais válidas ou mais úteis a uma determinada comunidade, elas não precisam ser ratificadas por um corpo sacerdotal do conhecimento que diz qual é a verdade. Se um determinado conhecimento é considerado mais válido ou útil, ele vai ser naturalmente selecionado pelas interações entre as pessoas, pelas experiências, pelo teste, enfim, pela vida. Por isso que o título desse congresso, Aprendizagem Viva, ele é muito feliz, porque a aprendizagem, ela é um fenômeno da vida. É uma propriedade emergente de tudo que vive, de tudo que se transforma, de tudo que procura criar as suas próprias condições de perpetuação, de desenvolvimento. Então, muitos de vocês podem estar se perguntando, afinal, como é que a gente facilita, ajuda, potencializa o processo de aprendizagem? Bom, as nossas pesquisas, investigações, têm mostrado uma conclusão surpreendente sobre essa questão. A aprendizagem, ela acontece, na maior parte das vezes, de forma fortuita e não direcionada. Mesmo numa sociedade como a nossa, que prima muito pela escolarização e pelo ensino, ainda assim, a maior parte do que você sabe, e de que todas as pessoas aprenderam, elas aprenderam em ambientes não escolares. Elas não aprenderam como resultado de um processo de ensino, e sim como um conjunto de experiências da vida, de troca com outras pessoas, de conversas, de reflexões, de leituras próprias, naquilo que elas têm desejo de conhecer e de aprender. Então, como fazer, então, para potencializar os processos de aprendizagem? Por incrível que pareça, a coisa mais importante talvez seja fazer menos. Fazer quase nada. Digo, quase nada de forma direcionada. Quase nada de forma a querer que os outros aprendam algo que você acha que é importante. E sim, criar espaços, processos, interações, relações, para que as pessoas possam descobrir, investigar e aprender as coisas que fazem sentido para elas. As coisas pelas quais elas têm desejos de conhecer. A aprendizagem viva é um processo de descoberta. E, portanto, as coisas que promovem a aprendizagem são as mesmas coisas que promovem as descobertas. Que fatores são esses que ajudam as descobertas a acontecer ao longo de todos os milênios que a gente conhece? Bom, talvez o primeiro fator, a gente já falou, é o desejo. Nenhuma descoberta foi feita sem um desejo ou uma necessidade premente de descobrir algo que se considerava valioso, interessante ou instigante. Depois do desejo, existe um fator de tempo. É preciso dar tempo para as coisas acontecerem. O processo de ensino, em geral, ele padroniza os tempos e busca um resultado já pré-determinado em uma determinada configuração de ensino. A descoberta, não. A descoberta é um fator um tanto quanto misterioso, que leva tempo, demanda amadurecimento. Portanto, abrir um pouco mão da pressa é algo que vai gerar muito maior criatividade, muito mais possibilidades de descobertas e aprendizagem. Um outro fator que é muito importante é o lazer e a ausência de pressão, que é tudo que as escolas não fazem. Você pega, por exemplo, as escolas acham que ter provas, datas, entregas, um ambiente que cria uma enorme pressão sobre a pessoa para a entrega de resultados que os outros desejam, isso tudo inviabiliza a aprendizagem. Até descobertas recentes da neurociência mostram isso, que quando a pessoa está submetida à pressão, ao medo, ela bloqueia os caminhos cerebrais que favorecem a criatividade e a aprendizagem. Porque nós, biologicamente, somos constituídos assim. Quando a gente está numa situação de pressão ou de estresse, a gente tende a reagir com aquilo que tem de mais instintivo em nós. É uma reação rápida relacionada muito à sobrevivência. E pouco à criação e à aprendizagem propriamente dita. Então, o lazer, ambientes com baixa pressão por resultados imediatos ou pré-determinados, eles geram, na verdade, esses resultados. Geram muito mais resultados. E mais do que os resultados esperados, eles geram resultados inesperados, que são efetivamente a inovação, a criação e a criatividade. Porque, de outra forma, seria apenas a reprodução daquilo que já se sabe. A reprodução daquilo que já se espera. Um outro fator que é fundamental para qualquer descoberta e também para a aprendizagem é a interação entre as pessoas. E, de novo, se a gente traçar o paralelo com a escola, o modelo escolarizado de educação, você vai perceber essa tensão que existe entre a forma com que nós, como seres humanos, funcionamos e aprendemos e a forma com que nós montamos essas instituições. Então, nas escolas, existe uma tendência a evitar a interação fortuita. Então, não se pode falar enquanto o professor está falando, não se pode conversar sobre qualquer coisa, as conversas paralelas, os burburinhos, são mal vistos. Então, essa livre interação se perde. E, com isso, se perde grande possibilidade de trocas entre as pessoas. Porque nós temos percebido que a aprendizagem não é um fenômeno individual. Ela é um fenômeno social. Ela é um fator, um fenômeno que emerge da interação entre as pessoas, do produto de uma série de comunicações e interações que existem em uma rede social. E isso gera conhecimento, isso gera aprendizagem. Então, o que aprende, muitas vezes, não é a pessoa, mas é uma comunidade inteira. E isso faz muito sentido quando a gente pensa em aprendizagem viva. Porque a vida funciona assim. Nenhum ser vivo funciona individualmente. Ele funciona como parte de um ecossistema de interações. E, se nós entendermos a nossa cultura como uma espécie de ecossistema que nós, humanos, criamos, ela vai ser tão mais criativa quanto maior forem as interações entre as pessoas, quanto maior for a diversidade dessas pessoas, quanto menos caminhos pré-traçados, como faz o ensino com o currículo, houver, e quanto mais caminhos a serem criados puderem emergir. É assim que a vida funciona. É assim que a aprendizagem humana também funciona. Quando nós surgimos como espécie, criamos isso que a gente chama de cultura humana, não havia escola. Nenhum... Não havia uma escola de caça para os habitantes das savanas. Eles aprendiam todas as coisas necessárias à sobrevivência num ambiente extremamente hostil e com recursos muito menores do que os que a gente tem hoje. Como eles sobreviviam? Eles sobreviviam aprendendo uns com os outros. Inventando a partir da experiência e do contato com o mundo como ele é. Não havia um currículo pré-traçado. Isso está em nós de uma forma muito profunda. Essa é a forma com que nós evoluímos para aprender, inclusive. A aprendizagem é um fator indissociável da natureza humana. Por isso, querer forçá-la é uma tentativa vã. Na verdade, atrapalha um processo que é muito natural. A sociedade escolarizada de ensino ela acredita em alguns mitos que não são verdadeiros. Basta olhar para as pessoas. Um dos mitos é de que as pessoas são indolentes e desinteressadas. Que elas não têm interesse em aprender pelas coisas e por isso a gente tem que obrigá-las a aprender. Esse é um mito. É uma crença falsa. Considere qualquer pessoa que você conhece, aquela até que você possa estigmatizar como a mais desinteressada. Ela tem interesses muito importantes e caros a ela. Basta que a gente dê espaço a essa pessoa para desenvolver as suas próprias investigações, se debruçar sobre as coisas que ela tem interesse e a aprendizagem vai acontecer naturalmente. Só que ela não está isolada do meio. Então, quando você cria ambientes ou deixa que os ambientes simplesmente sejam livres, essa pessoa que tem os seus interesses pessoais não significa que ela vai se reduzir ao mundo particular dos seus próprios interesses. Não. Ela vai estar o tempo todo em interação com outras pessoas que têm outros interesses e que fazem conversas. E que nessa troca, ela vai descobrindo outros mundos e outras coisas pelas quais ela pode se interessar. E dessa forma, você cria um ecossistema de aprendizagem, de conhecimentos trocados, uma rede de interação e de aprendizagem que nenhum sistema escolar, por mais excelente que você possa imaginar, geraria essa quantidade de criação, de aprendizagem. Então, um outro mito, além de que as pessoas são indolentes e que não querem aprender, é que elas não conseguem aprender se não tiverem a ajuda de alguém. Esse também é um mito. Para nós, a aprendizagem, para a nossa espécie, é algo tão central que todo o nosso organismo e toda a nossa capacidade de adaptação social ao meio humano, está quase que programada, vamos dizer assim, para que a aprendizagem aconteça o tempo todo. Esse é um fator de sobrevivência, mas também é um fator de expressão e de criação do humano. Então, a aprendizagem viva, quando acontece, ela é a própria expressão da humanidade das pessoas. Ao descobrirem o mundo, descobrirem umas às outras, aprenderem a relacionar-se umas com as outras. Então, a necessidade de impor a aprendizagem sobre os outros não é algo que deriva de uma necessidade humana, efetivamente. Ela é uma necessidade criada por uma determinada conjuntura e organização social. Quando é que isso surgiu? Bom, isso surge, muito provavelmente, juntamente com a sociedade patriarcal que criou estruturas sociais verticalizadas. E talvez uma das primeiras estruturas desse tipo foi de cunho religioso-político nos primeiros templos, nas cidades-templos. Para que os conhecimentos considerados válidos fossem transmitidos sem alteração e pudessem manter aquela ordem social que tinha uma estratificação entre pessoas que mandavam e as que obedeciam, enfim, a hierarquia, para que a hierarquia pudesse se manter, era necessário ensinar as pessoas uma ordem, porque senão elas criariam livremente outras ordens emergentes que acontecem em qualquer rede social livre. Então, o ensino, ele não está quase em aspecto nenhum relacionado à aprendizagem. Ele é uma operação sobre o social, sobre as pessoas, para que elas sejam capazes de reproduzir uma certa ordem com os seus conteúdos e as suas visões de mundo específicas, sim, mas, sobretudo, uma ordem em que alguns conhecem e outros não conhecem. Alguns têm acesso ao conhecimento válido e o validam, e outros simplesmente são espectadores e recebem esse conhecimento e não criam, não são capazes ou não estão permitidos a criar. Isso tudo é uma outra construção. não faz parte daquilo que seria a condição natural de vida dos seres humanos em sociedade. Uma outra coisa muito interessante que a gente descobriu sobre a aprendizagem é que também é contraintuitivo. É que aprender não significa ter consciência o tempo todo de que se está aprendendo. Por incrível que pareça, às vezes, a preocupação de estar aprendendo prejudica o processo natural de aprendizagem. Isso é um pouco do que acontece, por exemplo, nos ambientes escolares, nos ambientes de ensino. Existe uma preocupação constante em será que eu estou aprendendo? Será que eu já sei isso? Eu já absorvi esse conteúdo? Eu sou capaz de fazer uma prova, um teste que meça isso? Esse tipo de preocupação, em geral, ele bloqueia a aprendizagem, ele dificulta a aprendizagem. A maior parte das coisas que você aprendeu, você aprendeu sem perceber que estava aprendendo. Isso é uma coisa muito interessante da forma com que funciona a aprendizagem humana. E a aprendizagem de forma geral, porque os outros seres vivos que aprendem funcionam exatamente com o mesmo processo. Eles não percebem que estão aprendendo. E, no entanto, aprendem muito. Então, mesmo em ambientes que tentam experimentar formas novas de aprendizagem, escolas alternativas e tal, em alguns desses ambientes existe uma preocupação muito grande com o será que estamos aprendendo? O que nós aprendemos hoje? Esse tipo de processo, por incrível que pareça, ele pode dificultar e criar uma certa tensão uma obrigação, uma exigência com relação à aprendizagem. E tudo o que se tem percebido, por exemplo, com relação às crianças. Imagine aí o processo de alfabetização de uma criança. Quanto mais você ficar expondo à criança a pergunta de o que você já sabe escrever, você já aprendeu isso? Isso, em geral, dificulta e obstrui um processo muito orgânico e natural da criança que vai percebendo que existe esse código escrito, essa mágica em que as falas das pessoas ficam congeladas em rabiscos, em folhas de papel. Isso, para ela, é instigante, interessante. E ela tem muita curiosidade sobre isso. A necessidade da alfabetização forçada não existe. Deixe uma criança em um ambiente exposta a livros, exposta a jornais, vendo adultos lendo e discutindo coisas que estão lendo, isso naturalmente leva ela a um interesse sobre esses assuntos. Pegue, por exemplo, vamos mergulhar um pouco nesse exemplo da criança entrando em contato com a leitura. Uma das formas de promover a aprendizagem de uma criança com a leitura e a língua escrita é deixando que ela fique livremente em um ambiente com livros ou textos, jornais, enfim. Ela quase, sem dúvida alguma, em algum momento vai se interessar por alguns daqueles livros. E não necessariamente deixá-la numa sessão de livros infantis que em grande parte são horrorosos. As crianças têm muito interesse nas coisas que são dos adultos. É um mito a gente querer criar para elas um ambiente de coisas de criança. Isso não faz muito sentido. Elas, em geral, se interessam pelas coisas que nós, adultos, estamos fazendo. E assim também com os livros. Se uma criança escolher um livro, se interessar por um livro, por qualquer que seja a razão, as razões são dela, e ela pedir a você que leia para ela, se ela ainda não souber ler, faça isso. Leia para ela. A melhor forma de fazê-lo é colocar a criança no seu colo ou em uma posição em que ela possa ler, ver a página junto com você. e à medida que você for lendo, passe o dedo sobre os trechos em que você está lendo. Assim, ela vai naturalmente associando que cada um daqueles símbolos corresponde a algo que você está dizendo. Ou seja, que existe uma correspondência entre a língua escrita e os sons da língua falada. Isso vai acontecendo em um processo lento, mas que às vezes é mais rápido do que os processos artificializados de alfabetização em que ela vai se apropriando gradativamente da língua escrita e fazendo correspondências que ela mesmo cria entre aqueles símbolos e os sons, os fonemas que você emite. Esse tipo de atividade, assim como todas elas da educação livre ligadas às crianças, não precisa ter um momento para começar. Ela começa a partir do desejo da criança, por isso que é muito importante que ela peça e não que você sugira um livro que é muito legal. Não, deixa que surja dela, porque aí ela vai estar completamente aberta a essa experiência. Também não procure, por exemplo, se for um livro de uma história e a criança se desinteressar no meio do caminho, não procure que vá até o final, não acabou ainda a história, não. A partir do momento que ela se desinteressa, em geral, significa que ela já aprendeu tudo o que ela precisava aprender com aquela experiência, tudo o que ela podia aprender com aquela experiência. Querer forçar uma continuação muitas vezes é uma perda de tempo porque ela já está cheia daquilo, ela já aprendeu o que tinha que aprender. Deixa ela livre para fazer outra coisa, ela vai se divertir e aprender com outras experiências agora. Então, essa tentativa de não direcionar os processos, de deixar que as coisas aconteçam livremente é muito importante. Isso nos traz a uma outra questão. Como educadores, como pais, nós temos para com as crianças, principalmente, adolescentes, até com pessoas adultas, um certo senso de responsabilidade sobre o seu processo educativo e de aprendizagem. esse sentimento gera muitas vezes uma ilusão de que é necessário direcionar o processo para eles, que isso vai ajudá-los. Embora a intenção seja muito boa, os resultados, em geral, são os opostos a isso. Então, ter ambientes de liberdade em que você interfere o menos possível na aprendizagem de outras pessoas e mesmo de crianças é o que vai gerar a maior autonomia a ela. A autonomia mais importante da aprendizagem é a confiança que uma pessoa tem em saber que ela pode aprender. Quanto mais se direciona ao processo de aprendizagem como ensino, mais a pessoa passa a interpretar que ela não é capaz de aprender por si mesma. Esse é o pior resultado possível do ensino. e a aprendizagem livre tem como seu resultado esse empoderamento das pessoas de que elas podem aprender por si mesmas, elas podem aprender umas com as outras. Mas isso nos leva a um lugar de desapego e de generosidade, de olhar para as pessoas e perceber que elas são capazes sim de aprender por si mesmas e de criar os espaços para que isso aconteça sem grandes intervenções, mas sabendo que esse é um cuidado, isso não é um desleixo, isso não é uma falta de comprometimento com a educação do seu filho, das pessoas com quem você está interagindo. Essa é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Poder permitir a ele ganhar essa autoconfiança, que é um fator emocional tão importante para desenvolver a autonomia e a liberdade de cada um. então libertar-se dessa ideia de querer conduzir os outros para um lugar que você acha que é melhor. Eles vão encontrar o próprio caminho. Cada um numa aprendizagem livre e viva descobre a sua própria trajetória de aprendizagem. Ela não está dada a princípio e isso é o mais interessante porque isso permite uma diversidade imensa de caminhos. é a diversidade mesmo que gera a cultura humana que na interseção, na mescla, na mistura dessas diferentes trajetórias gera algo novo, vivo, diverso. Então, é essa aprendizagem viva e livre que nos humaniza, que permite que as melhores capacidades humanas de criação se expressem. Toda criança ela pensa como um cientista. Ela cria como um artista e um inovador. E, incrivelmente, a gente faz um processo de ensino querendo direcionar, ensinar para ela ciências, ensinar para ela artes, ensinar para ela literatura. quando, fazendo isso, nós a desempoderamos e tiramos ela de uma dinâmica que é a dinâmica mesma que gerou todas essas coisas. Esses cientistas extraordinários, esses artistas incríveis, todas essas criações humanas que a gente valoriza como as coisas mais valiosas da cultura são criadas exatamente pela mesma forma com que as crianças aprendem naturalmente. Porque é assim que elas pensam. Elas olham as coisas no mundo e vão tentando tirar conclusões. Tiram conclusões parciais que muitas vezes elas nos expressam e nós dizemos isso está errado. Ou ela lê uma coisa e lê errado e dizem não, não é assim que lê. Isso não é necessário. À medida que ela vai interagindo com o mundo e percebendo que algumas das conclusões parciais que ela tirou não são verdadeiras ela muda, ela cria outras hipóteses. Ela não sabe o que está fazendo esse processo. Mas é o mesmo processo que um cientista usa para validar suas hipóteses e criar suas teorias. Quando ela cria desenhos, brincadeiras, imagina mundos ela está fazendo exatamente a mesma coisa que os grandes artistas sempre fizeram que é revelar coisas que não existem. Criar, inventar mundos. Então permitir que elas façam isso é exatamente o resultado que a gente acha que o ensino traria a elas ensinando a elas todas essas coisas. Mas o ensino faz justamente o oposto. Então a preocupação com a educação e com a aprendizagem ela não não precisa acontecer. confie que as pessoas vão aprender naturalmente. Nós somos criados nós somos configurados como seres vivos para isso. A aprendizagem livre e viva tem consequências imensas sobre a convivência. Isso porque a sociedade escolarizada que obstrui essa mesma aprendizagem livre de acontecer ela é uma fábrica de pessoas privadas. Bora. Então a sociedade escolarizada que impede ou dificulta a aprendizagem livre de acontecer ela é uma fábrica de pessoas privadas. Ela é uma fábrica de indivíduos. Assim como a escola é uma fábrica de aulas de operações de ensinagem de transmissões de ensinamentos e não um ambiente de criação e de aprendizagem. Isso tem um sentido muito profundo para a convivência das sociedades. A sociedade escolarizada ela gera nas pessoas a ilusão de que são indivíduos separados de todo o resto. Então se você pegar o currículo e a estrutura da escola ela procura gerar na pessoa a ideia de que esta pessoa deve saber uma série de coisas ela será minuciosamente escrutinada em cada uma dessas habilidades por meio de testes provas que vão medir a capacidade dela de reproduzir esses conteúdos. a estrutura escolar desse tipo ela gera a comparação entre as pessoas porque você tem uma nota pelo seu pretenso desempenho que gera esse tipo de comparação. A cola que é uma forma de colaboração entre as pessoas é quando poxa eu sei uma coisa eu posso te dizer como é que isso funciona isso é como a aprendizagem humana funciona a maior parte do tempo ela é proibida na escola porque se acha que você deve saber todas as coisas dentro da sua cabeça e que os seus conhecimentos estão ali dentro mas à medida que a gente investiga essa questão da livre aprendizagem a gente percebe que ela é um fenômeno do social e que os conhecimentos que você tem eles não estão necessariamente na sua cabeça tem muitos conhecimentos que você guarda nos seus amigos você fala eu não preciso aprender tudo isso eu tenho um fulano quando eu precisar eu falo com ele então isso faz parte de um metabolismo social que aprende e que guarda e faz nascer todos esses conhecimentos a escola e o modelo escolar de forma geral ele tende a impedir que isso aconteça então a nossa sociedade escolarizada por isso ela é uma fábrica de pessoas privadas de pessoas que desaprendem a colaborar que desaprendem a aprender umas com as outras e que passam a acreditar que precisam saber todas as coisas individualmente além do fato de que elas não poderiam aprender por si mesmas e livremente essas coisas elas precisam de um professor não um outro qualquer com quem se possa aprender mas alguém que sabe as coisas verdadeiras então esse tipo de clivagem no tecido social que se cria entre os que sabem e os que não sabem entre o que eu sei e o que eu não sei isso é artificial na vida humana como ela mesma o que os outros sabem é o que você sabe porque você está em relação com eles está em colaboração com eles essa lógica da necessidade do conhecimento individual e portanto da configuração da pessoa como um indivíduo privado ela se repercute em muitas outras esferas da vida pegue por exemplo o trabalho em que hoje a necessidade da inovação é premente no mundo e ela surge de onde surge a inovação que é só uma consequência da aprendizagem ela surge da colaboração e no entanto as nossas empresas as nossas organizações sociais em geral elas estão configuradas da mesma forma que a escola para que as pessoas sejam avaliadas por seus desempenhos individuais e graças ao ensino escolarizado em grande parte graças a ele as pessoas desaprenderam um pouco como colaborar perderam a confiança no outro e a competição que isso gera entre pessoas privadas justamente diminui a capacidade de aprendermos como comunidades de aprendizagem e também de nos adaptarmos a situações que mudam o que é a característica da inovação assim como criar coisas novas então todos esses fenômenos eles são fenômenos que emergem de uma rede de pessoas em interação porque uma grande inovação é um mito que ela saia da cabeça de uma pessoa genial porque mesmo essa pessoa muitas vezes quando ela sintetiza uma série de coisas e gera algo que a gente pode chamar de inovação ou de criação ela não é uma pessoa sozinha para fazer isso ela foi pervadida ela foi influenciada por muitas outras pessoas mesmo quando a gente identifica a inovação como produto da criação de uma pessoa essa pessoa ela nunca é sozinha ela foi pervadida influenciada por toda uma cultura por diferentes experiências conversas por aquilo que outras pessoas já descobriram antes então toda a inovação toda a criação e também a aprendizagem ela funciona tanto melhor quanto maior é a colaboração quanto mais a pessoa está em rede essa pessoa ela já é a rede ela é ela é esse emaranhado de influências que recebe que metaboliza para criar aquela coisa única que é ela mesma então a pessoa ela é um redemoinho de influências de interações sociais que é único cada pessoa é única nesse sentido mas ela é única a partir da relação com tudo mais assim como um ser vivo uma árvore ou qualquer outro ser vivo que está em relação com tudo mais é ela mesma mas que para ser ela mesma necessita de tudo mais que está em volta dela então a aprendizagem viva é essa oportunidade de sermos pessoas em rede de aprendermos em rede de colaborarmos de entendermos que a aprendizagem é uma característica natural da vida e de tudo que vive aprender é simplesmente estar aberto a vida e a interação com o outro é isso é isso é isso é isso Obrigado.